Passeando em Copacabana Eu encontrei uma sereia, bronzeada, deitada na areia Era a coisa mais linda, que os meus olhos já viram Com um sorriso eu me aproximei, e o seu nome eu perguntei Ela então me respondeu, adivinha qual é E até hoje eu não sei, só sei que é uma linda mulher É uma linda mulher É uma linda mulher Linda sereia, bronzea José, José, o Flamengo Passeando em Copacabana Eu encontrei uma sereia, bronzeada, deitada na areia Passeando em Copacabana Eu encontrei uma sereia, bronzeada, deitada na areia Era a coisa mais linda, que os meus olhos já viram Com um sorriso eu me aproximei, e o seu nome eu perguntei Ela então me respondeu, adivinha qual é E até hoje eu não sei, só sei que é uma linda mulher É uma linda mulher É uma linda mulher É uma linda mulher